Estamos chegando ao último bloco do Arte Noir, hoje apresentando esse grupo maravilhoso aqui de Belo Horizonte, o Essência Companhia Flamenca de Arte. E eu queria lembrar a vocês que todos os sábados, às 3h15 da tarde, a gente também está pela Rádio América. Pois é, a AM750, você pode sintonizar lá em qualquer lugar do país e do mundo, porque também vai pela web, e ouvir o nosso programa. Manu, esse trabalho de vocês, do CUNA, claro, nós falamos de música, falamos um pouquinho do cenário, você falou do vidro, mas tem um negócio da árvore também, tem a criação da árvore, não foi? Sim, sim. O Cris Cunha, que ajudou a gente no primeiro esboço do cenário, e a Thelma Quioca, que é a tia da Bárbara, ela tem um ateliê, e ela fez essa árvore, ela implementou essa estrutura para a gente poder trabalhar com o vidral. Agora, me conta o seguinte, pode ser que eu esteja enganado, vocês têm um figurino um pouco diferenciado do habitual do flamenco, que geralmente é aquelas saias coloridonas e tal, mas tem uma referência, que é que é uns babados e tal. Sim, tudo está focado, Thelma, nessa coisa da semente e do desenvolvimento do processo mesmo. Então, os figurinos, eles têm esse degradê do Claudio Omir, ele fez para a gente, para ter essa sensação de que a gente está vindo do escuro para a luz. A gente tem esse colar, que foi um... Isso é o quê? Tipo um couro? É um corino, é um material sintético. É muito bonito. E a Tamires Ladeira, que fez para a gente, com muita generosidade, depois de idas e vindas e adaptações no pescoço e tal. Tem a Gabi Domingues, Gabriela Domingues, que é maquiadora, ela elaborou essa maquiagem para a gente, em cima desse conceito. Ou seja, quando a pessoa vê o espetáculo ali, não imagina a quantidade de gente que tem por trás, né? É claro, inclusive essa unha. Mostrem as unhas, meninas. Eu sei que mostrei a câmera. Eu não sei se consegue pegar, mas é uma unha específica, que a gente chegou nesse ponto de que tem um degradê, está vendo? Sim. Que vem dessa coisa da terra mesmo, sabe? Olha aqui, Bruno, mostra aqui na minha mão, olha. E, às vezes, quem está assistindo, às vezes, quem está assistindo não consegue, por exemplo... Será que ela está com o esmalte errado? Não consegue... Não consegue... Às vezes, não consegue nem reparar o detalhe. Mas, para a gente, isso faz muita diferença, porque amarra o conceito todo e dá mais força para o que a gente construiu. Agora, é uma mistura de uma linguagem contemporânea, que vocês estão apresentando, com um lado tradicional. Porque eu acho que essa formação dos músicos ficarem ali atrás, isso é bem típico, né? Bem clássico, bem tradicional, o quadro flamenco, quando é para baile, ele acontece assim. Os músicos ficam atrás, às vezes, tem palmeiro em pé, mas, geralmente, é essa formação. Agora, o que vocês estão planejando para o CUNA? Vocês querem viajar em 2015? A gente tem muitos projetos, a gente está entrando agora de férias, a gente vai ter um recesso, e a gente vai fazer um calendário. O primeiro passo é fazer um calendário para bater todas as nossas datas, porque a gente quer, sim, circular com esse show, a gente quer mostrar isso, sabe? Porque a gente criou isso com muito cuidado, com muito carinho, a gente quer mostrar isso para as pessoas, a gente quer compartilhar isso. A gente vai até mostrar aí na tela para vocês o contato da Essência, tem inclusive o telefone lá também, né? Na verdade, a companhia surgiu no meu estúdio de flamenco, que é o Tirita e Tram. Que é uma escola, não é? Isso, é uma escola de flamenco para todos os níveis. Em Belo Horizonte. Sim, para todos os níveis de básico, a intermediária e avançado. Você sabe que aqui no estúdio já tem gente querendo fazer inscrição, né? Está por trás das câmeras, mas brevemente... Ótimo. E é isso. A gente ensaia na sede do estúdio mesmo, né? Que é ali na Rua Timbiras, número 96, no Funcionários. E fica entre as ruas Grão-Pará e Maranhão. Super fácil. Maravilha. Fácil. Carol, sobre a questão musical, né? Vocês têm um ensaio à parte ou ensaia junto? Vocês cantam em outros lugares, além de música espanhola? Como é que o grupo funciona? Sim, bom, cada membro do grupo tem uma história diferente, né? No meu caso, eu era coralista e o flamenco foi a primeira vez que eu cantei sozinha, que eu vi minha voz solo foi no flamenco. A Lívia é cantora, sambista, de primeira. O André tem um histórico também com samba, com chorinho, com rock. O Lucas está estudando música agora também, baixista de blues, jazz, super versátil. Ótimas experiências, né? A Gabriela estuda música também já há um certo tempo, aí o flamenco também pegou ela de jeito. Então, cada um tem uma história diferente e o que nos une realmente é essa paixão pelo flamenco. E lá no estúdio do Tirititran, as aulas são acompanhadas por música ao vivo. Então, dentro do trabalho com os alunos, já tem essa inserção de compreender as letras, o compasso. E a gente tem ensaios com o grupo e ensaios musicais também. A gente tem a hora que tem que ajustar. Como elas também têm a hora que só o baile, para ajustar os passos, também a gente ajusta aqui a afinação, uma letra, um compasso e tal. Então, a gente trabalha junto e separado. Ah, que maravilha. O Manu, o grupo não tem dançarinas, bailarinas. Mas lá na escola tem homens que se interessam também pelo flamenco? Sim, eu tenho alunos. Apesar da procura ser um pouco menor de homem para dançar, não sei, eu acho que é uma questão cultural nossa mesmo. Infelizmente ainda é, não é? Mas o flamenco, claro, e o flamenco é super democrático. Os grandes bailarinos, os famosos do flamenco. Sim, sim, tem muita gente. Então, eu acho que tem um pouco dessa questão cultural mesmo, mas é aberto, super democrático. Bem, queria agradecer muito a presença de vocês. Vocês estão aqui ilustrando o Natal aqui nosso do Arte no Armo. Então, é um Natal diferente, um Natal espanhol. E vocês também, que estão aí sempre nos acompanhando. A gente está colocando aí na tela todos os nossos contatos, o blog, o site. E a gente deseja a todos vocês um Feliz Natal, com muita alegria, muita paz. E a gente volta na semana que vem com mais uma ótima atração. E fiquem aí com o Essência Companhia Flamenca de Arte. Até semana. E a gente volta na 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 semana. Amém. 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 Amém.